Senhor meu Deus, o meu maravilhado, contendo a Tua imensa criação, a terra e o mar, o céu todo estrelado, e vem falar da Tua perfeição. Então me dá uma criação de Senhor, meu Deus, o meu Deus, o meu Deus. Então me dá uma criação de Senhor, meu Deus, o meu Deus, o meu Deus. Lula de estrelas tão enriquecantes, Deus abriu a vida, o meu Deus, o meu Deus. Eleva a Deus a glória sentilante, que meu Jesus deixou por Teu amor. Então me dá uma criação de Senhor, meu Deus, o meu Deus. Então me dá uma criação de Senhor, meu Deus, o meu Deus. Amém. 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 Amém.